Fala meu parceiro Sebaquero, aquele abraço! Fica comigo, meu né Tira a deda da mão E a solidão, porque Eu preciso de você E lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em dia O que fazer com tantas coisas Onde vem? Vamos lá! Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um só Não vá, não saia de mim Que eu enlouquei o seu direito Chega mais pra eu olhar Do seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um só Um só Parceiro Sebaquero, aquele abraço Tamo junto, bebê Fica comigo, meu mel E, e, e E, e, e E, e, e E, e, e E, 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 e E, 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 e Obrigado.